Mas então quando me diz preconceito, é que quando a Margarida me explica que foi a partir do momento que dentro dos próprios reality shows as coisas mudaram, neste caso dentro do Love on Top, passando a ser mais ousados, com cenas mais físicas, com mais envolvimento entre as pessoas, que as pessoas passaram a dizer o quê? Quando falam no preconceito foi a dizer o quê? A classificar-vos de uma determinada forma? Eu recordo-me que quando saí do Love on Top 2, que foi o primeiro reality show onde eu entrei, eu saí e eu tinha muito o carinho das pessoas, eu raramente recebia críticas, claro que as críticas existem sempre, isso é impossível, não podemos fugir a elas. Mas no início, quando eu saí no primeiro, eu era muito acarinhada. Quando eu já voltei ao sexto, depois eu entrei no quarto, mas tive pouco tempo, só uma semana, e depois no sexto, que fui também até à final, quando eu saí eu não estava à espera que o impacto fosse tão grande, porque a minha diferença de personalidade também foi muito grande, porque entretanto passaram-se dois anos, não é? E parecendo que na adolescência, a adolescência vai para a fase adulta, aquela fase passada à adolescência para a fase adulta, nós mudamos muito, e eu mudei, eu era uma pessoa muito quietinha, era uma pessoa muito, não gostava de me terem confusões, não gostava de arranjar confusões, fugia delas, tanto que até me chamavam soncinha no primeiro reality que entrei, e depois já fui com outra postura após seis, uma postura de, não, eu vou dizer o que me apetece, porque acho que isto me vai fazer bem, e isto se calhar é que vai ter mais visibilidade, e se calhar vou que também consegui chegar à final a falar mais, e a dizer mais, se calhar não o devia ter feito, hoje em dia penso assim, continuo outra vez no meu registro de calma, e não prefiro não ter confusões, mas tive uma fase que sim, dizia tudo como me apetecia, E quando chegou cá fora o que é que aconteceu? Quando cheguei cá fora eu fui muito criticada, nessa altura foi, chamavam-me muitos nomes por redes sociais. Mas ofendiam, não é? Ofendiam, também porque no 2 era mais Facebook e não havia tanto Instagram, e agora desde que o Instagram começou a ser basicamente uma ferramenta de trabalho, e a vida das pessoas é Instagram, basicamente hoje em dia Instagram e mais nada, as pessoas vivem disso, e acho que também por isso anotei uma grande diferença, comecei a ligar mais ao que as pessoas diziam, às opiniões das pessoas, e comecei a ser mais ofendida, comecei a... Pronto, vais para lá e vais-te meter na cama com este, vais-te meter na cama com aquele, se bem que era a minha vida eu fazia o que queria, mas eu tinha a noção que ao fazer isso lá dentro havia uma exposição maior, mas não estava à espera que fosse um impacto tão grande chegar cá fora, e das pessoas comentarem, eu senti as pessoas comentarem, comentários negativos ao pé de mim, e eu não me sentia confortável, tentava ignorar, mas às vezes é complicado, não é? Estarmos mesmo ao lado de uma pessoa e ignorar, se bem que eu nunca lhes disse nada, deixo-lhes falar. Sim, ignorar, mas por outro lado as pessoas, o facto de elas se manifestarem livremente sobre aquilo que tinha acontecido dentro da casa do Lavontop, onde a Margarita tinha estado, deixava a sentir-se, eu não vou dizer que estava a sentir uma má pessoa, mas era avaliada de uma forma muito negativa e tinha essa perceção, muito jovem que era ainda por cima.